Hey, censuradas! Hoje eu trouxe mais um pouquinho de literatura lésbica pra vocês porque eu tô percebendo que vocês estão cada vez mais interessadas no assunto, né? Afinal, quem não gosta de se perder na própria imaginação lendo um romance sapatão, hein? Então se você curte paixões sensuais, perigosas e que te despertam um mix de sentimentos, vem comigo! A história de hoje tem como plano de fundo a Cidade Maravilhosa. Então se você mora no Rio de Janeiro, se já passou algum tempo por aqui, vai estar bem familiarizada com os lugares onde as protagonistas percorrem. E se você não é daqui, vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho do local através das palavras, né? É noite de Réveillon na Praia de Copacabana. Tá rolando fogos, shows, aquela vibe boa de comemoração, de fazer desejos pro ano que vai virar, que vai chegar. E é exatamente nesse momento que a Gabriela e a Duda se veem pela primeira vez. Duas mulheres completamente diferentes, mas que por algum motivo foram atraídas no meio daquela multidão. O que elas ainda não sabiam é que o destino não ia deixar aquele encontro terminar por ali. E que depois daquele dia junto ao mar, suas vidas mudariam pra sempre. Duda é uma estudante de educação física, um tanto quanto impossível, e que adora a vida. Ela tem uma família super linda, composta pela mãe e dois irmãos. Todo ano, ritualmente, eles passam a noite da virada na praia. Já a Gabriela sempre passava a data dormindo em casa. Mas, por acaso, ou por ironia do destino, justamente naquele ano, ela sentiu uma vontade incontrolável de parar em Copacabana e fazer um pedido. A dona de um olhar misterioso teve a vida sempre bem conturbada. Ela precisou se virar sozinha desde criança e, até então, era solitária, não tinha muitas ambições e tinha muita dificuldade de acreditar nas pessoas. Mas, como eu falei, a vida das duas vai se cruzar e vai resultar em uma longa história, cheia de reviravoltas e com muitos momentos picantes. O livro se apresenta logo de cara como envolvente. E, olha, realmente ele não mentiu. Porque, acreditem, se quiser, eu li 150 das 330 páginas em apenas um dia. É, eu não tenho limites. Mas, quando vocês começarem a ler, vocês vão concordar comigo que, realmente, não tinha condições de parar no meio, sem saber o resto da história. Tinha momentos que eu precisava fazer outra coisa e eu pensava, não, eu vou só terminar esse capítulozinho aqui e aí depois eu vou. Aí eu terminava o capítulo e eu falava Véi, cê tá de sacanagem com a minha cara. Não pode terminar o capítulo assim, cê tortura. Vou ser obrigada a ler o próximo. Que ódio. Parece até novela. Mas, enfim, né, foi assim que eu terminei o bendito livro e vim aqui contar pra vocês. Uma curiosidade é que cada capítulo é contado por uma das meninas. Elas vão alternando, entendeu? Então, a hora é uma conta uma parte da história e o próximo capítulo é a vez da outra. O que é muito legal pra gente saber o ponto de vista de cada uma, né? Porque isso faz toda a diferença. Ah, eu preciso confessar que eu fiquei apaixonada pela mãe da Duda. Gente, ela é maravilhosa. Se vocês também quiserem conhecê-la e participar um pouquinho das vidas de Duda, Gabi, Samanta, Vitor, Cláudio, Laura, Luana, Pedro, Dan, Camila... Enfim, muitos outros personagens. Pois é, a história é cheia de gente, cheia de acontecimentos pra gente acompanhar. É muito fácil. Basta adquirir o livro Aquele Dia Junto ao Mar, da Karina Dias. Ele é um livro premiado, que já tá na sua quinta edição e é uma ótima opção pras meninas que estavam pedindo dicas de romances bem apimentados, que nem um dos últimos que eu indiquei aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição o link do site, onde vocês podem encontrar não só essa, mas várias outras opções de literatura lésbica da Karina Dias. Deem uma fuçada lá, olhem um pouquinho das sinopses, tá? Vão vendo o que é que tem a cara de vocês, o que é que chama mais atenção. Quem sabe vocês não fazem ótimas descobertas por lá, né? E depois que vocês lerem Aquele Dia Junto ao Mar, voltem aqui nesse vídeo, me contem qual foi a personagem preferida de todas essas, qual o momento que você mais gostou, qual o momento que você ficou mais tensa, ficou com medo, sei lá. Me conta tudo o que vocês acharem que eu quero saber. Inclusive, se você já leu esse livro, já pode falar aqui embaixo quais foram as suas sensações, o que você achou. Só cuidado pra não dar spoiler, né? Pra galera que ainda não começou a leitura. Essa foi a dica de literatura lésbica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque temos três vídeos toda semana. Toda segunda, quarta e sexta, às nove da noite, às 21 horas, tá bom? Se você assistiu até aqui, comenta a hashtag literatura lésbica pra eu saber. Aproveita e me segue no Instagram que tá aqui na tela e se inscreve no meu outro canal, que é o Vic Pequine Atriz. Um beijo e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho